E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então pessoal, trazendo um novo vídeo pra vocês, eu vou falar sobre uma moedinha da série Ilustres Antes disso, não esqueça de deixar aquele like e compartilhe nossos vídeos aí pessoal Hoje então, moeda de 200 réis, ano 1936 aí, moeda de Mauá Ah, de 100 réis a gente já fez pessoal, eu dei uma olhada no vídeo ali, ele continua atualizado, tá? Então eu não vou fazer de novo de um vídeo que a gente já fez, tá pessoal? Escrevi só a 100 aqui Então aqui está, ó, quanto vale 100 réis? 1936, 37 e 38 Eu vou deixar o link na descrição pra vocês depois, tá pessoal? Então eu deixo o link na descrição depois pra vocês assistirem Quem não assistiu ainda e quem não sabe quanto vale, beleza? E hoje então, a... 200 réis então, ano 1936 aí da série Ilustres Então pessoal, que tem o Visconde Mauá então E aqui tem a locomotiva sobre os trilhos aí Eu vou deixar na descrição o restante pra vocês aqui, tá? Então aqui está, ó, uma moedinha bonita Com certeza é uma coleção barata de CIT, pessoal Tem a coleçãozinha dos Ilustres ali É muito legal, são muito bonitas Realmente são moedas baratas, moeda ótima de CIT, pessoal Então aqui é bem interessante vocês lerem depois que está na descrição, tá? Ano 1936, então foi cunhado 3 milhões e 28 mil e 500 moedas, tá pessoal? Então quanto vale? Peguei o valor de catálogo, peguei o Amato mesmo, tá? E depois também peguei o Bentes pra gente ter uma noção ali de quanto vale, tá pessoal? No decorrer da semana eu pretendo trazer vídeos sobre todas elas aí pra vocês Se vocês quiserem, tá pessoal? Posso trazer no decorrer da semana, eu vou trazendo Estou postando dois vídeos por dia, então Dá pra gente trazer pra vocês então, pessoal 1936, então A... MBC vale por volta de 2 reais Soberba 7 No catálogo marca MBC 2 reais, Soberba 7 Flor de Cunha 16 Preço de mercado, pessoal Isso é um pouquinho mais caro ali Por menos de 3 reais Vocês não vão conseguir achar nenhuma delas É muito difícil conseguir achar por menos de 3 reais, tá pessoal? Mas o preço do mercado dela fica em torno de 3 e 5 reais Aí cada uma Você consegue achar MBC, tá pessoal? Aí só bebe flor de cunha O vendedor já coloca um precinho um pouco mais alto, né? Mas MBC pra se completar uma coleçãozinha com elas bonitinhas Aí se consegue a partir de 3 reais Então galera, por hoje era só Um grande abraço e até a próxima